É, seu Alaí, o Machadinho ligou pra lá pro cartório, parece que realmente o seu nome lá tá com gênero feminino. E você veio aqui só pra me aborrecer com isso? Não, hipótese alguma eu vim aqui lhe comunicar que o pessoal de lá disse que se for trocado feminino pra masculino, o processo volta pro jurídico e vai levar uns 10 anos pra resolver. 10 anos? Mas eu não tenho esse tempo, meu Deus. Exatamente o que eu expliquei pra eles. Eu falei pra eles, vocês não tem noção, o pessoal não tá dividindo em 10 meses pra ele, porque ele já tá no bico do cocoricó, né? Se abre a geladeira no escuro, vem aquela luz lá de dentro, o espírito segue. Sabe? Se espreguiçar, Deus puxa. Eu comentei isso com eles de forma muito carinhosa, né? Esse país é muito ingrato com a gente, viu, Leleco? Eu sempre trabalhei, sempre dei minha contribuição, nunca trazia um imposto sequer pra agora chegar no fim. O que acontece? Eles não me pagam e ainda mudam o meu sexo. É, não é fácil não, viu? Lembrou muito a minha tia agora, também trabalhou a vida toda. Também costurava pra fora, fazia umas bainhas, umas coisas assim, não. Mas enfim, olha, eu tô aqui pensando, o senhor sabe que eu tenho um amigo meu que eu acho que ele pode resolver essa sua história aí. Foz de brincadeira. Aliás, arrisco a dizer que se esse meu amigo não resolver, ninguém mais na face da terra é capaz de resolver isso pro senhor. Ele é o que? Advogado? Maquiador. Você me respeita, senhor. Que bobagem você tá sendo retrógrado pensando assim, Tia Roraí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você. Cada ideia maluca que você tem. Não é ideia maluca, não. É uma solução. Gente, que confusão é essa? Este responsável quer que eu me vista de mulher pra ir receber o dinheiro. Tem graça isso? E se você se vestir de mulher lá aí, eu vou pegar. Ô, Raulzinho, pelo amor de Deus, volta pra luz lá, guerreiro. Volta, não se mete aqui não. Eu nunca me vesti de mulher e não é agora que eu vou me vestir. Deixa eu te falar uma coisa, fora de brincadeira, eu já fui cover da Anitta. Meu Deus do céu, como é que dorme com uma imagem dessa? Ganhava flores, ganhava. Ganhava bombom, ganhava. Era depravado, era. E eu não sou. Mas olha só, fazia tudo isso pra ganhar 80 reais. O senhor tá levando um milhão nessa brincadeira. O leleco tá certo. Aí. Qual é o homem que nos loucos anos 70 não se vestiu de mulher? Isso. Não é, seu pai nenhum. Claro. Ih, até você, Turi. Meu Deus do céu. É. Ai, meu Deus do céu. Com licença aqui, eu vou ali tomar um chá. Vai, vai. Fica à vontade, toma lá teu chazinho. Não, não adianta, eu cheguei nessa idade sem botar uma saia na vida e não é agora que eu vou pôr. Pula aí, gente. Você vai ficar sem dinheiro? Se depender disso, eu fico sem o dinheiro. Pelo amor de Deus. Mas me vestir de mulher, eu não vou fazer isso. Mas o Alair é muito cabeçadura, gente. Olha, e eu fazia... Você quer ganhar 80 reais, poderosa? Pera aí, dona... Dona Rosinha, a senhora acaba de me dar uma ideia. Ai, quando você falar isso, chega a me dar uma febre. Paixão, Chirme, faz o seguinte, liga pro banco e diz que dona Alair tá indo lá pra receber o dinheiro. Por que dona Alair, Leleco? Nem existe dona Alair. Te apresento dona Alair. Não, Leleco, não. Você não vai fazer a dona Rosinha se passar por dona Alair. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Ela é dona Rosinha aqui pra gente, aqui dentro da nossa família é paraíso. Mas isso aqui no mundo, isso aqui é capaz de interpretar qualquer pessoa, não é? Pode fazer dona Alair, pode fazer isso aí, isso aí faz tudo, isso aí faz uma ideia, faz o que ela quiser, rapaz. Não, não, que isso não é certo, não, não é certo, não. Mas como não é certo, Chirme, o que você tá achando de errado? Olha aqui, você acha certo o Alair ficar sem o dinheiro? Ai, meu Deus do céu, não. Olha, sabe por que eu caio nessa conversa, Leleco? Eu sei, Chirme, Zinha. Por que? Porque você é apaixonada por ele, meu amor. Olha, vou resolver essa parada com a dona Alair lá e depois eu volto pra gente resolver esse nosso negócio aqui, tá? Vamos lá, vamos, vamos pro meu quarto. Vamos. Você viu, Chirme, fez tanto doce e vai pro quarto comigo. Para ensaiar. Ensaiar. Vamos embora, por amor de Deus. Ensai, ensai, o Alegria do Ator. Alegria do Ator, nunca achei, mas vamos lá, vamos lá. Se fuxifar. Se, se... Não, não atrapa, não passa a mesa, que aqui a mesa é imaginária, mas no teatro a gente acredita, tá? Sim, tá. Sentamos, eu sou o gerente. Me preparei. Olá, como vai? Tudo bem? E o que a senhora deseja? Eu desejo que você me pague um drink. Não, cortou o ensaio. Cortou o ensaio, não manda beijinho, não manda beijinho, cortou o ensaio, porque você não pode dar em cima do gerente, você tá entendendo? Não pode, aí a senhora estragou a cena toda. Mas, Leleco, e se ele for solteiro? Ele não é solteiro, ele é casado. Ah, ele é casado, o gerente é casado, casado. Faz de conta que tem aliança aqui, casado, imagina. No teatro a gente imagina as coisas, entendeu? A gente vem de um teatro que a gente imaginava, porque a gente não tinha dinheiro, então a gente imaginava as coisas. Me admira você. Tá bom. Vamos voltar então. Olá, como vai? Tudo bem com a senhora? Seja muito bem-vindo ao nosso banco. O que a senhora deseja? Boa tarde, eu estou aqui porque eu tenho um milhão de reais para receber aqui nesse banco, referente a um processo. Ah, que maravilha, será um prazer pagá-la. Sim. Me diga vosso nome, qual é? Ah, meu nome é Alair de Alcântara. Mas, por favor, você pode me chamar de Lala? Não, não pode. Você sabia que eu adoro homens casados? Não, não sabia. Estragou a cena. Estava indo bem-zão. Estava moindo bem-zão. A senhora deu uma azedada na cena. Não pode, dona Rosinha. Não pode dar em cima do gerente. Leleco, você falou que ele não era solteiro. Então. Se ele não é solteiro e não é casado, ele é o quê? Então é um viúvo. Eu não estou nem aí porque ele é. A senhora não pode dar em cima do gerente, entendeu? Não pode. É regra. Tá bom. É uma regra. Mesmo que ele seja... Um bonitão. Não. Se ele for um bonitão. Não pode. Com aqueles ternos italianos bem cortados e elegantes. Pra fechar o caso, mesmo que seja o Cauã de cueca, cavada, dançando, de frente pra senhora, balangando, não pode. Não pode, pode. Mas aí é que pode, sabe por quê, né, Leleco? Por que que eu não pode? Porque eu falei... A mesa. A mesa, a mesa, por favor. Eu falei que eu acabei de ganhar um milhão de reais. Sim, a senhora falou, mas e daí que a senhora ganhou um milhão de reais? Leleco, eu tenho um milhão de reais. Ele já é meu. Ele tá aqui, ó, na minha mão. Tá ok. Vamos voltar aqui pra cena, tá? Não, não, não está na sua mão. Não tem nada na sua mão. Na sua mão, enfim. A senhora gostaria, dona Laí, de colocar esse dinheiro nos seus fundos ou na poupança? Mas assim, não dá, Leleco, porque é muito safadinho esse gerente, hein? Eu devia ter chamado a dona Perpétua. Alô, bom dia. Aqui quem tá falando é a Shirley, a cuidadora do seu Alaí, é, da dona Laí. Então, eu gostaria de saber se eu posso ir aí com ela no banco. Ah, pode ser às 14 horas? Tá ótimo. Tá, muito obrigada, tá? Tá bom, até mais. Às 14 horas. Pegando o dinheiro do seu Alaí? Não, eu vou pegar dinheiro pro seu Alaí. E ele sabe disso? Sabe, quer dizer, não. O Leleco achou melhor, ele não sabia. Ah, o Leleco, o Leleco, claro. Claro que ele tinha que estar envolvido nisso, né? Mais uma Lelequice. Qual é o seu problema, ô Barbie rosada? Não tem nenhuma Lelequice dele. Tem Lelequice, sim. E também tem Shirley. Que vergonha, hein? Que vergonha. Pegar dinheiro do coitado do seu Alaí. Gente, como é que pode? Meu Deus do céu. Não é nada disso que você tá pensando. Imagina quanto todo mundo souber. Pelo amor de Deus, Manu, você não vai contar nada pra ninguém, né? Não, claro que não. Ah, que bom. A não ser que eu receba a minha parte. Como assim que parte? Quanto que você vai me pagar pra eu ficar de bico calado? Cinco. Cinco mil reais? Não. Cinco mãosada na tua cara. Parte daqui, ô sua Barbie rosada gastadeira. Ai, que ótimo, que ótimo. Machadinho vai adorar saber disso. Você não tem a ousadia de contar pro seu Machadinho. Não? Tudo bem, como é que tá o banco lá? Tudo certo? Muito bem, obrigado. A gente tá recebendo você aqui. Eu sou o Machado. Fica à vontade aqui nas organizações. Olá, eu sou a Shirley. Ô, Shirley. Tudo bem? Boa tarde, senhoras e senhores. A família, a família é paraíso. Boa tarde, boa tarde. Eu vim aqui para acertar a indenização da senhora Alair Alcântara. Então, rapaz, é sobre isso mesmo que a gente tava falando. Acho que teve um equívoco aqui, né? É, foi. Fala, Shirley. É, a dona Alair, ela teve uma febre, não foi? Ela estava no quarto porque ela estava se sentindo um pouco doente. Vocês sabem que nessa cidade, pra ter um vento torto, a gente adoece, não é? Muito prazer, Alair Alcântara Enchanté. É a dona Alair. Muito prazer. Qual é o seu problema, dona Alair? É, melhor o senhor não saber. Varise. Estourou uma varise, o senhor quer ver? Eu não acho necessário, muito obrigado. Então vamos sentar pra seguir com a reunião. Vamos sentar, pelo amor de Deus. Por favor, por favor. Boa tarde, vizinhada. Ai, meu Deus. Shirley, sabe o que que é? Eu vim aqui pra pegar um picadinho, um picadinho de nada assim, umas três xícaras de açúcar, porque eu fiquei sem nada de açúcar em casa. E eu queria fazer uma receita, gente, que eu vi na Ana Maria Braga. Hum, que delícia. A minha nutricionista disse que é pra diminuir o açúcar, mas eu acho que de vez em quando não faz mal pra ninguém, né? Gente, nada melhor do que um cafezinho com um bolo no lanchinho da tarde. Não é bom, né? Não é bom, né? Não sei como é que não morre, gente. Deus do céu. Dona Doroteia, a gente tá numa reunião importante de família, né? E o que que a Leleco tá fazendo vestido de mulher? Gente... Leleco saiu, essa aí é dona Laí, nós estamos numa reunião de família. Dona Laí é muito parecida com o Leleco. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Depois eu levo o açúcar lá pra senhora, tá bom? Bom, vamos dar sequência então aqui, né? É, mas desculpe, eu não quero... Eu quero entender o que é que está acontecendo aqui. Tá acontecendo nada não, o senhor faz o pagamento aí do que tem que pagar, tá tudo certo. Não, 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 não. A senhora sabe que enganar o banco é crime? Ih, gente, negócio de crime, crime é uma coisa... Só falar crime eu fico nervosa, eu vou pro quarto que me bateu uma diagonal aqui. Não, 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 eu estou achando essa história muito esquisita, a senhora não vai agora, a não ser que passe em pratos limpos. Você tire as mãos dela. Você não vai ir? Tá seco, tá seco, meu amor, que bom que você chegou. Tá secão. Quem é o senhor? Eu sou esposo de Alair. Pacheco. Pois não. Há quantos anos são casados? Quarenta. Ah, a gente perdeu a conta, são muitos anos, meu amor, dez anos a gente passou no quarto, né? Naquela época boa, agora ele bate fofo, mas naquela época era uma loucura, dava aquela surra, vinha aquele cara, taca, 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 tá bom, já pariu. Enfim, eu estava falando que eu sou casado com Alair Soares de Alcântara, nascida em Ribeirão Preto, não é, meu amor? É, é lindo. Dia 4 de maio de 1949, filha de Euclides de Alcântara e Maria Luíza Soares. Ai, mamãe, Maria Luíza Soares, tá tudo certo, tô rindo quase. Mais alguma informação? Não, 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 desculpa, com o senhor, tá tudo certo, hoje mesmo eu transfiro o dinheiro para a conta da senhora. A gente vai ficar com esse um milhão que é muito bom para a nossa aposentadoria, né, a gente quer fazer uma reforma, uma viagem, nós vamos para as Maldiva, que aí eu vou comprar aquela cápsula azul para ele, 15, ele toma de 15. A senhora tá pensando em um milhão de reais? Um milhão de reais que a gente vai ganhar. Um milhão. Ele vai botar uma borrachão. Desculpe, existe um engano, só um instantinho, eu vou conferir. Ué, não pode ter engano, tá aí, um milhão, a gente tá fazendo. É um milhão sim, é um milhão. Ah, graças a Deus. Um milhão de cruzeiros. Oi? Cruzeiros? É, um milhão de cruzeiros. Não existe mais cruzeiro. Que corrigindo, me permitam, 226 reais e 85 centavos. Ele quebrou legal, hein, quebrou legal. Bom, me desculpem a confusão, por favor, Almirante, eu já estou indo, com licença. Obrigado. Vai com Deus. Se me permitem, por favor, Almirante. O que quer falar contigo, Cicê? Por favor. Me permite um conselho? Ah? Vocês são tão bonitinhos os dois, parece que se amam tão. Muito, muito, muito. Então seja mais romântica. Ah, sim, eu sei. Não é? Ela ainda dá um bom caldo. Dá, uma beleza. Então, não deixe esse fogo apagar.